No Rancho Fundo Contam coisas da cidade No Rancho Fundo De olhar triste e profundo O moreno canta as mágoas Tendo-se olhos rasos de água Pobre moreno Que da noite no sereno Espera a lua no terreiro Tendo um cigarro por companheiro Sai o aceno Ele pega na viola E a lua por ismola Mola vem para o quintal Desse moreno No Rancho Fundo Bem para lá do fim do mundo Nunca mais houve alegria Nem de noite nem de dia Os arvoredos já não contam mais segredos E a última palmeira Já morreu na cordilheira Os passarinhos Hibernaram-se nos ninhos Tão triste esta tristeza Enche de trevas a natureza Tudo porque Só por causa do moreno Que era grande Hoje é pequeno Para uma casa De saber Se Deus soubesse Da tristeza Lá na serra Mandaria lá pra cima Todo o amor que há na terra Porque o moreno Vive louco de saudade Só por causa do veneno Das mulheres da cidade Ele que era O cantor da primavera E que fez do rancho fundo O céu melhor Que há no mundo Se é uma flor Desabrocha E o sol queima A montanha vai gelando Lembra o cheiro Tempo 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 Tempo